Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Ai Amigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação esportivas de automobilismo, basquete, vôlei, futebol e também de outras modalidades praticadas na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E hoje é quarta-feira, como você já está acostumado, vamos trazer aí tudo o que tem de novidade, notícia de programação aí do meio de semana, nesta quarta-feira com o nosso Ai Amigos Esportes. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa Ai Amigos Esportes na internet. automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro Série B Na noite dos reencontros, o Guarani com a sua torcida no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas após dois jogos com portões fechados e o próprio Guarani contra o Boa Esporte, adversário da decisão da Série C no ano passado que rendeu a punição. Mas para a alegria dos burgrinos, como o nosso amigo Elayu Marcondes, o Biga, o Guarani venceu o Boa Esporte. No finalzinho da primeira etapa, Fumagale abriu o placar. No segundo tempo, o Boa Esporte empatou com Wesley aos 16 minutos. E novamente no finalzinho, aos 44 minutos, William Rocha marcou e colocou o Guarani no G4 em terceiro lugar com 9 pontos e mantendo aí o 100% de aproveitamento no Brinco de Ouro. No estádio Frasqueirão em Natal, o ABC venceu o Paissandu e todos os gols aconteceram no primeiro tempo. O ABC abriu com Echeverria aos 20 minutos. O mesmo ABC ampliou com o Dalberto aos 23 minutos. E o gol de honra do Paissandu foi marcado para o Wesley aos 36 minutos. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu o Criciúma com um gol único de Vinícius aos 41 minutos do segundo tempo. No Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás venceu o Santa Cruz. O primeiro gol esmeraldino foi de Carlos Eduardo aos 11 minutos. Já o Santa Cruz empatou com Anderson Salles aos 45 minutos também do primeiro tempo. E o gol da vitória goiana foi do artilheiro da noite, Carlos Eduardo, aos 27 minutos da etapa complementar. Em Florianópolis, o Figueirense perdeu a segunda partida consecutiva em casa. E pelo outro lado, o técnico Guto Ferreira comemorou a primeira vitória em seu retorno ao Internacional. Os gaúchos saíram na frente com a cabeçada de Vitor Cuenca logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O Figueirense empatou com Enam na pequena área aos 22 minutos. Já no segundo tempo, Diego, na pequena área, também fechou o placar. Final Internacional 2, Figueirense 1. Na Arena Pernambuco, empate em 1x1 entre Náutico e Oeste de Barueri. E com gols somente no segundo tempo. Manuel acertou um belo chute que desviou na zaga aos 20 minutos. Marcou para o Náutico. E em tabelinha de cabeça na pequena área do Náutico, Robert empatou para os paulistas aos 25 minutos. Outro empate em 1x1 aconteceu no estádio do Café em Londrina, no clássico paranaense. O Paraná Clube marcou primeiro com Gabriel Dias aos 33 minutos do primeiro tempo. E o Londrina empatou com Arthur já nos acréscimos do segundo tempo. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, o América Mineiro derrotou o Ceará pela contagem mínima. O gol único da partida foi marcado por Luan aos 36 minutos do primeiro tempo. No estádio Rei Pelé, na capital alagoana, o Brasil de Pelotas surpreendeu o CRB no finalzinho da partida. E levou três pontos para Pelotas. O gol foi marcado por Marcinho aos 41 minutos do segundo tempo. Na Arena Pantanal, tudo igual para Luverdense e Vila Nova. Gol só no segundo tempo. Os visitantes marcaram com Alain Mineiro de falta aos 28 minutos. E a Luverdense conseguiu empate já nos acréscimos com Pablo de cabeça. Classificação. A classificação da Série B após cinco rodadas. O líder agora é o Juventude, com 11 pontos. Segundo é o Paissandu, com 10. Terceiro é o Guarani de Campinas. Quarto, Santa Cruz. Ambos com 9 pontos. Quinto é o Internacional. Sexto, Vila Nova de Goiás. Sétimo, ABC de Natal. Oitavo, América Mineiro. Nono, Brasil de Pelotas. Décimo, Oeste de Barueri. Todos com 8 pontos. Próximo, Jogos. A abertura da sexta rodada da Série B está programada para a próxima sexta-feira, 9 de junho, às 7h15 da noite, no Heriberto Ulse, tem Criciúma e CRB. Às 8h30 da noite, no Arruda, tem Santa Cruz e Londrina. No Serra Dourada, tem Vila Nova e América Mineiro. E às 9h30 da noite, no Mangueirão, tem Paissandu e Goiás. A rodada segue no sábado. Às 4h30 da tarde, no Bento Freitas, tem Brasil e Ceará. O Guarani vai até o Curitiba, no Durival Brito, enfrentar o Paranaclube. Em Varginha, tem Boa Esporte e Juventude. No Beira Rio, tem Internacional e Náutico. Às 7h da noite, no Frasqueirão, é a vez de ABC e Figueirense. E às 9h da noite, na Arena Barueri, tem Oeste e Luverdense. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Aiamigos Esportes, vamos ver o que é notícia, o que está programado para hoje, aí no Campeonato Brasileiro da Série A. Na abertura da quinta rodada, jogo único realizado ontem no Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense empataram em 1x1. O Atlético Paranaense saiu na frente com Pablo, aos 7 minutos do primeiro tempo, e ainda na primeira etapa, Reginaldo marcou para o Fluminense. Final, Fluminense 1, Atlético Paranaense, também 1. Classificação. A classificação momentânea da Série A, o líder é a Chapecoense, segundo o Corinthians, terceiro agora é o Fluminense, todos com 10 pontos. Quarto é o Grêmio, quinto, Curitiba, ambos com 9 pontos. Sexto é a Ponte Preta, sétimo, Botafogo do Rio, oitavo, Cruzeiro, todos com 7 pontos. Nono é o Bahia, décimo, São Paulo, décimo, primeiro, Vasco da Gama, décimo, segundo, Flamengo, todos com 6 pontos. Décimo, terceiro, Palmeiras, décimo, quarto, Havaí, décimo, quinto, Esporte, todos com 4 pontos. Décimo, sexto, é o Santos, décimo, sétimo, Atlético Mineiro, ambos com 3 pontos. Décimo, oitavo, Atlético Paranaense com 2, décimo, nono, Vitória com 1 ponto. E em vigésimo, o Atlético Goianiense, que ainda não pontuou. Próximos jogos. A quinta rodada da Série A prossegue hoje, quarta-feira, 7 de junho, às sete e meia da noite, no Independência, tem Atlético Mineiro e Havaí. No mesmo horário, lá no Couto Pereira, em Curitiba, tem Coritiba e Palmeiras. Às nove horas da noite, no Pacaembu, tem Santos e Botafogo do Rio. Às nove e quarenta e cinco da noite, em São Januário, tem Vasco da Gama e Corinthians. Na Ilha do Retiro, é a vez de Esporte Recife e Flamengo. E amanhã, quinta-feira, oito de junho, às sete e meia da noite, no Morumbi, o São Paulo recebe o Vitória. No mesmo horário, a Ponte Preta vai até o Olímpico Pedro Ludovico enfrentar o Atlético Goianiense. Também, mais tarde, às oito horas da noite, no Índio Condá, jogo transferido de hoje para amanhã, entre Chapecoense e Grêmio. E às nove horas da noite, lá na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Cruzeiro. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br. Clique em Esportes. Em seguida, em Campeonato Brasileiro. E agora, no iAmigos Esportes, vamos ver como está a rodada do meio de semana no Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017. A classificação do Grupo 1 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O líder é o Rio Preto, com 24 pontos. Segunda, a Ponte Preta de Campinas, com 20. Terceiro, o Osasco-Odaques, com 18. Em quarto, a Ferroviária, com 17. Quinto, o Quinze de Piracicaba, com 11. Sexto, o Botafogo, com 6. Sétima, a Francana, com 4. Oitavo, o Rio Branco de Americana, com apenas um ponto. Os jogos da décima rodada do Grupo 1 estão programados para hoje, quarta-feira, 7 de junho, às três horas da tarde, no Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O Quinze de Piracicaba enfrenta a líder, Rio Preto. Já na Arena da Fonte, em Araraquara, tem Ferroviária e Francana. No Eugênio Franciscini, em Valinhos, as meninas da Ponte Preta fazem duelo direto contra o Osasco-Odaques. E no Vitório Escuro, em Americana, tem Rio Branco e Botafogo de Ribeirão Preto. A classificação do Grupo 2 do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O líder é o Corinthians. Segundo vem o Santos, ambos com 25 pontos. Terceiro é o São José, com 14. Quarta, a Portuguesa de Desportes, com 11. Quinto, o Embu das Artes, com 8. Sexto, o Juventus, também com 8. Sétimo, o Taubaté, com 7. E oitavo, o Centro Olímpico, com 4 pontos. A abertura da décima rodada está programada para hoje, quarta-feira, 7 de junho, às 11 horas da manhã, na sede social do Juventus, em São Paulo, tem Centro Olímpico e São José. Mais tarde, às 3 horas, no CT da Portuguesa, tem Portuguesa de Desportes e Embu das Artes. No Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, também às 3 horas da tarde, tem Taubaté e Juventus. E amanhã, quinta-feira, 8 de junho, às 7 e meia da noite, na Arena Barueri, tem Clássico entre Corinthians e Santos, para saber aí quem será o líder do Grupo 2. E agora, no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro Série D A classificação do Grupo A14, o líder é o Boa Vista, do Rio de Janeiro, com 7 pontos, segundo vem o Red Bull Brasil de Campinas, com 4, terceiro a Caldense de Minas, com 3, em quarto, o Espírito Santo, com 2 pontos. Próximos Jogos A quarta rodada do Grupo A14 está programada para o próximo sábado, às 3 horas da tarde, tem Boa Vista e Red Bull Brasil. Já a Caldense, no sábado, também às 4 horas da tarde, recebe o Espírito Santo. No último final de semana, o Red Bull Brasil perdeu o jogo e a invencibilidade para o Boa Vista do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico Silas lamentou o resultado negativo, mas elogiou o desempenho coletivo da equipe e quer dar o troco já na próxima rodada, quando o Red Bull Brasil visitará o mesmo Boa Vista, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Elcir Rezende e Saquarema, no Rio de Janeiro. Classificação A classificação do Grupo A15, o líder é o Brusque, segundo o Operário do Paraná, ambos com 6 pontos. Terceiro é o São Paulo Gaúcho, com 3, em quarto, 15 de Piracicaba, também com 3 pontos. Próximos Jogos A abertura da quarta rodada do Grupo A15 está programada para a próxima sexta-feira, 9 de junho, às 8 horas da noite, no Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, tem 15 e Operário do Paraná. E no domingo, 11 de junho, às 4 horas da tarde, lá no Rio Grande do Sul, tem São Paulo e Brusque. O 15 de Piracicaba terá dois jogos consecutivos no estádio Municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, e ambos serão fundamentais para o alve negro na busca pela classificação à segunda fase. O primeiro jogo decisivo do 15 acontece já nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, contra o Operário do Paraná, e os ingressos começam a ser vendidos hoje, quarta-feira, na Secretaria do Clube, da 1 da tarde, às 6 horas da tarde. Os setores preto, conhecido como Portão 1, e branco, Portões 5 e 6, custarão R$ 20,00. E o setor azul, Portão 2, custará R$ 40,00. É, torcida do 15, vamos lotar o Barão e ajudar o 15 aí a vencer as próximas duas partidas. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. O programa Aiamigos Esportes desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos, uma ótima quarta-feira a todos e conto com todos vocês amanhã, quinta-feira, trazendo tudo o que aconteceu hoje aí no mundo esportivo com o nosso Aiamigos Esportes na internet. É quarta-feira, meio de semana, vá com calma, é vida que segue e até amanhã. Automobilismo Vôlei E outras modalidades Aiamigos Esportes